O maior compositor romântico de ópera do século XIX, uma das figuras mais geniais e também mais polêmicas do cinema no século XX, e uma das mulheres mais influentes do século XXI. Agora, no giro por esse dia, no passado. Aperte os cintos! É hora de viajar na máquina do tempo! Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, ou simplesmente Giuseppe Verdi, o maior compositor romântico de ópera do século XIX. Entre as suas composições mais executadas no mundo até hoje estão Rigoletto, La Traviata e Il Trovatore. Verdi também compôs o Hino das Nações, que inclui as melodias dos hinos italiano, francês e inglês. Ele faleceu em 1901, aos 87 anos, e nasceu em um dia como hoje, 10 de outubro, isso em 1813, portanto há 205 anos. Uma das figuras mais geniais e também polêmicas do cinema no século XX morria em um dia como hoje. Eu falo de George Orson Welles, diretor, roteirista, produtor e ator. Ele, aos 26 anos, dirigiu e protagonizou o filme Cidadão Kane, um dos maiores clássicos do cinema da época. Depois da fama com Cidadão Kane, o Welles dirigiu e atuou em dezenas de filmes. Sua passagem por Hollywood foi turbulenta por conta das brigas com os produtores da indústria do cinema, que na visão de George Welles só enxergavam o lado comercial dos filmes. George Orson Welles morreu aos 70 anos em um dia como hoje, 10 de outubro de 1985, ou seja, há 33 anos. Angela Merkel abria caminho para se tornar a primeira ministra da Alemanha e uma das mulheres mais influentes e poderosas do século XXI. A eleição dela, em 2005, foi marcada por um impasse, já que tanto Merkel quanto Schroeder, seu rival, proclamavam a vitória. Aí foi realizada uma grande coalizão entre os partidos e, no dia 10 de outubro de 2005, ambos os lados indicavam que as negociações haviam sido um sucesso e que o nome de Merkel era o escolhido para a primeira ministra. Isso acontecia há 13 anos. Hoje é quarta-feira, 10 de outubro de 2018. É mais um dia para fazer história. E aí E aí E aí E aí Obrigado.